Que que eu faço o que? Tá indo pra favela Que que eu faço o que? O que eu ia fazer aqui mano? Nós ia pegar a Dib, olha o que nós ia fazer O cara se meteu num bagulho que nem a dele Nós tava fazendo um bagulho, o cara chamou pra outro bagulho, nada a ver